Olha a caneta brisando! Opa! Eu já quero começar o vídeo assim, rapaziada. Por quê? Eu vou mostrar uma sequência de lances agora. Eu tava jogando agora, tranquilão, tranquilão. Tentei finalizar o Open Challenge, eu não finalizei de primeira. Por quê? Eu vou mostrar os lances pra vocês e vocês vão comentar o que você acha sobre esses vídeos aí, beleza? Então, já comenta aí o que você acha desse tipo de jogador no PES. Tranquilo? Veja aí. O que é aí, velho? A manodinha vai pra cima dele. Pegou! Pegou! Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. Só tem esse botão no jogo, velho. É só o botão do lançamento. Só existe o botão do lançamento nesse jogo, cara. Meu Deus do céu, cara. O cara tá na tua frente, mano. Caramba, velho. Aí, velho. Ô, louco, mano. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu também. Viram? Então, tirem as suas próprias conclusões, tá? Ai, galera, não vou falar nada. Ela vai ficar super tranquila. Já não quero começar o vídeo estressado, tá ligado? Mas vamos lá, meus queridos. Vamos lá tentar finalizar esse evento aqui mais uma vez. Eu não ia nem... Eu não ia nem postar, tá ligado? Mas, né, é bom pra comunidade ficar sabendo, né? Vamos lá. Tenta achar nosso primeiro adversário aqui. Bom, meus amigos. Atualizou dados. Vamos pegar o time do Brasil. Jéssica. O nome do time. Só falta ser uma menina que tá jogando aí. Caramba, mano. Ai, gente. Vamos lá. Bom, pelo menos a rapaziada aqui veio boa, né? Pelo menos a rapaziada aqui veio boa. Lewandowski. Colocou o Lewandowski aqui. Bom, pelo menos o trio de ataque aqui tá bom, né? Fechou. Aí. Aí é o time. Caraca. Daniel Messi. Cristiano Ronaldo. Neymar. Cabelinha. Esse aqui acho que é o melhor Neymar que tem. Bom time. Bora lá. Bom, vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Tomara que a gente agora não pegue nenhum... Deser a lançamento, né? E vamos lá. Salah. Olha aí, hein? Ronaldo. Boa. Primeiro lance travando muito. Tocou pro Messi. Vai, Messi. Vambora. 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 Paz. Boa. 1x0. Vamos lá. Vamos fazer o máximo de gol aqui porque eu quero finalizar essa bagaça. Mano, agora que eu vi que o Alaba que tá na frente, mano. Caramba. Por isso que eu vi que não deu de troçamento. Mano. Eu achei que era o outro jogador. Eu vou ter que tirar ele aqui, velho. Caraca. Onde que o Alaba tá? Ó, matador, hein? Sem querer, mano. Caraca, mano. Vou trocar ele aqui, rapaziada. Eu não vi que era ele. Vai, atira, atira. Vai, atira no Ronaldo. Hum, dá bem que ele tá pra fora, hein? Vambora. Vambora. Meu Deus, vai sair a bola. Vai sair a bola. Ai, você não tô toda essa travadinha aí, hein? Boa. Vai, Lewandowski. Vai, Lewandowski. Vai, Lewandowski. Ah, ia só fazer. Boa. Se atrapalhou toda a zaga ali dela. Goleiro se capotou tudo com o zagueiro ali. Boa, Lewandowski. O portunista. Valeu, 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 valeu. Olha lá, mano. Que cagada, velho. Nossa, mano. Que cagada, velho. Coitado, velho. Boa. Agora. Messi tá passando. Lindo a bola. Lindo a bola. Vai, Lewandowski. Lewandowski. Monstro demais, mano. Boa, foi falta, hein? Ih. Quase que ela faz gol contra de novo, mano. Gol contra não, né? Outra bobeada da zaga ali. Isso do Lewandowski. Cobrei. Fabinha. Maldini. Maldini. Almeyang. Hum, deixar chutar é perigoso. Medvede é melhor ainda. Boa. Bora aqui embaixo agora. Cabeça do Lewandowski. Vai, Lewandowski. Subiu de cabeça. Mas foi fraco demais. Bom, galera. Vai terminar o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo. Cara, passamos o primeiro tempo inteirinho, galera. Sem chutão, jogando limpo. Cara, que top, mano. Por enquanto, essa menina aí tá de parabéns. Parabéns. Agora pro segundo tempo. Se a gente fazer mais um aqui, a gente fica tranquilão aí pra gente tentar finalizar esse evento aí, hein, rapaziada. Vamos lá. Boa. Passão. Passão. Hum, de novo, cara. Que travada. De novo. De novo, cara. Descantei de novo. Caramba, velho. Tô travando bem na hora que eu vou tocar, velho. Cobrei na área. Vamos ver quem é que sobe. Bamiang, velho. Caramba, bem na hora que eu toco pra trás, tá pra trava, velho. Caramba, velho. Boa. Fabinho é monstro demais, cara. Só que passa. Só que passa. Vai. Vai. Era por cima. Na verdade, era pra ter cruzado. Não era nem pra ter feito isso aí. Cruza lá, mano. Linda bola. Linda. É nossa, é nossa. Eu vou tocar pra trás. Meu Deus. Até agora. Vai, Messi. Meu Deus do céu. Sai da frente. Chuta. Chutou. Golaço do Nedved, mano. Que golaço, mano. Que golaço, rapaziada. Tá lá. 3x0. Boa, boa. A bola. Boa. 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 Passou. Lewandowski. Linda bola. Ah, se eu tivesse continuado reto, mano. Ela parou, velho. Bom, rapaziada. Final de jogo 3x0. Gostaria de parabenizar essa menina aí. Acho que o nome dela é Jéssica. Deixa eu ver. Exatamente. Jéssica aqui, ó. Parabéns. Jogou na moral. Sem dar chutão. Mano. Que top, mano. A rapaziada tá, ó. Levando um baile, mano. Tá levando um baile em questão a respeito, né, mano. Porque é fogo, né. Aprenda aí. Aprenda um pouquinho aí como é que se joga. Com a Jéssica aí. Beleza? Tamo junto? Bora pro segundo adversário. Atualizou o Dados mais uma vez. E mais um cara bom. Thiago Omito. Vamos ver o nosso time aqui. Espero que venha bom agora, pelo menos, né, mano. Meu Deus do céu, cara. Todo jogo os caras vêm cagados, mano. Todo jogo, velho. Todo jogo. É incrível, mano. Aí, Leonel Messi aqui. Beleza. Deixa eu ver quem mais aqui dá pra colocar. O Kimmich. E colocar aqui o Kimmich. Melhorar a marcação. Beleza. Vamos ver o time dele aqui. Rapidão. O Black também veio cagado. Meu Deus do céu. Você é louco. Olha o time desse cara, mano. Bora lá. Chimaço. Vamos lá. Começa o jogo. E vamos tentar ganhar desse rapaz aqui. Boa. Skriniar. Tem um bote errado ali. Vai, vai. Vai pra cima. Vai pra cima. Olha a bola. Olha a bola. Olha a bola. Olha a bola, mano. Olha a bola. Olha a sequência. Olha a sequência. Sobrando tudo no pé do cara. Vai. Cobrou. Vai Skriniar. Vai pra cima, mano. Olha o cara fazendo fila, mano. Boa. Ai. Meu Deus do céu, mano. É difícil, cara. Vai. 1,0. Simples, mano. Simples, velho. Meu Deus do céu, mano. Vai cagar, velho. Vai cagar, velho. Eu tô brabo, mano. Boa. Boa, passão. Boa. Falta um. Falta um. Falta um. Gol meio cagado, mas vamos lá. Boa, mamãe. Ah, é difícil fazer gol nesse cara aqui. O cara joga bem pra caramba, mano. Vocês vão ver agora. É... Mas estatística aí, ó. 61% de posse de bola pro cara, velho. O cara joga muito. Muita bola. O cara deu cinco chutes e eu só dei um chute só, velho. Você é louco. O cara joga muito, mano. Boa. Vai, Lewandowski. Vai, vai. Não consegue. Vai, Lewandowski. Ah, mano. Boa. Ah, vai, vai. Vai. Vamos, Lewandowski. Não, cara. Agora. Hora do contra-ataque. Vambora. Vambora. Linda. Vamos, 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 vamos. Hum... Chuta. Vai, vai. Porra. Por que que essa porra de Sababa Neguinho não vai na bola, velho? Boa. Vai, Lewandowski. Vambora. Vambora. Cadê meu óculos, meu neném? Nossa, mano. Mano, finalizamos com o estilo. Caramba, mano. Eu já tava meio brabo já, velho. Porque o Sababa Neguinho não põe na bola, velho. Valeu, cara. Hoje o handicap sorriu pra mim, rapaz. Hoje o handicap sorriu pra mim. Acabou o juiz. Final de jogo. Caraca, mano. Mano. É que tem gente aqui em casa. Se não, eu ia gritar mais ainda. Mas o cara jogou muita bola, rapaziada. 65% de posse de bola pro cara. O cara deu 5 chutes. Eu fiquei com 35% só. O cara, eu dei 3 chutes e acabei finalizando duas vezes. Cara, esse cara aqui, Thiago Mito, tá de parabéns. Jogou muito. Deu também um chutão. Ficou, joga muito bem. Por isso que eu falo, mano. Eu prefiro pegar gente com pontuação alta. Porque, não sei, mano. O toque de bola melhora muito, cara. Agora você pega gente com pontuação baixa, não vai. Não adianta, rapaziada. Não adianta, mano. Então, vamos pegar aqui a nossa... Vamos subir bastante aqui no rank. Boa. Gostei. Então, tá aí, rapaziada. Desafio número 3. Finalizados. Muito top. Gostei. Mais 50 mil GP. Muito bom, rapaziada. Vamos pegar a nossa GP aqui. Muito bom. 50 mil GP. Vamos para 322 milhões. 320 GP. Agora, a gente vai finalizar, rapaziada. O match day. Tentar finalizar o match day aqui, né. Deixa eu ver quanto tempo falta. Ainda falta 12 horas. Não sei se vai dar tempo. Mas, vamos tentar. Mas, é isso aí, rapaziada. Comenta aí se você gostou. Mano, o que você achou daqueles chutões no começo do vídeo? Eu vou deixar com vocês. Vocês que vão falar aí o que vocês acham disso ou não. Beleza? Tô feliz. Consegui finalizar. Peguei um cara muito bom. Uma menina também que jogava muito bem. Jogou super limpa. Top demais. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se você já finalizou esse evento também. Tamo junto, meus amigos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou. Fiquem todos com Deus.